Eu tenho muitos mentores, Thiago, e eu acho isso muito bom, né, primeiramente, que nem eu já falei, meu pai e minha mãe, grandes mentores, dentro da minha empresa eu tenho vários outros mentores, tanto dentro quanto fora, e eu creio muito, cara, que a gente é a média das cinco pessoas que a gente anda. Boa. Então, inclusive, você é um deles, né, e eu sou muito grato a esses mentores, tanto meus pais quanto outros mentores, dentro e fora da minha empresa, quanto a você, porque vocês ajudam a nós, que estamos no início e crescendo, a crescer de uma forma muito mais rápida, sim, porque vocês já passaram por erros que vocês podem instruir a gente a não passar. Economiza. Economiza tempo. Economiza. Fala, turma! Bem-vindos a mais um episódio do Imigrante Rico com seu host, Thiago Prado, direto de Boston, Massachusetts, a capital do brasileiro, fora do Brasil. Não é Flórida, não é Califórnia, é Massachusetts, e esse argumento aqui, ó, eu vou provar pra você ainda. Pega a visão, hoje, eu trago pra vocês um empresário brasileiro, jovem, o cara não tem nem 25 anos de idade ainda, que está impactando a vida de outros empreendedores, empresários brasileiros. O cara transborda no planejamento tributário dos caras. Gente, a nossa empresa BRZ Seguros, os meus sócios, já foi impactado por ele também. Independente de você estar na Austrália, no Japão, na Europa, no Canadá ou no Brasil, isso aqui é relevante pra você, porque tem alguma brecha no sistema tributário que você não está prestando atenção e você não está fazendo um planejamento tributário da forma que deveria. Então fica ligado comigo até o final pra você entender como que o Jonathan de Jesus, bem-vindo, obrigado, meu irmão, literalmente, faz a diferença aí, tá? Na vida de vários empresários, como eu, como você que me acompanha aqui nos Estados Unidos. Eu vou até guardar o laptop aqui hoje, Jonathan, porque, pô, é um prazer imenso de ter aqui comigo, tá? É um prazer estar aqui com você, Thiago. Obrigado pelo convite, é uma honra estar num podcast tão renomado como a sua. É, mas vamos que vamos. Isso aqui é uma paixão que eu tinha de construir uma biblioteca de conhecimento que eu muito sonhava de ter quando eu comecei. Não adianta eu ter ido pra Tafels, ter formado em economia, estar no topo da minha classe. No final, cara, a prática, o dia a dia, os erros dos outros é o que leva a gente a não cometer os mesmos erros. Exato. E é por isso que a gente criou o Imigrante Rico. E, ó, esse podcast não aconteceria se o nosso patrocinador oficial, a BRZ Seguros, a corretora número um dos latinos nos Estados Unidos. Através de cada cliente, BRZ Seguros, eles contribuem para que esse podcast, para que você, para que eu, possa produzir toda essa infraestrutura para vocês que nos acompanham do mundo aí. Quando você pensar em contratar um seguro de carro, de casa, de negócios, para o seu evento, para o que seja, BRZ Seguros, a corretora número um dos latinos aqui na terra do tio Sam. E também a Casa Com. Jonathan, você cresceu aqui, a gente vai entrar na sua história agora, mas você já imaginou de ter um apartamento na praia? Quem nunca, né, Tiago? No Brasil? Com certeza. Você sabia que com 500 dólares por mês, você compra uma carta de consórcio de um milhão de reais? Tiago, não sabia não. 500 dólares, um milhão de reais, com Casa Com. Você paga por 36 meses, lance embutido, quando você dá o lance embutido, a probabilidade de você ser contemplado aumenta. A gente gerencia tudo isso para você e você dá um lance embutido de 30%, Jonathan. O que é um lance embutido de 30%? Você dá um lance de 300 mil. A chance da contemplação aumenta, se você for contemplado, aquele um milhão menos 300 mil te libera uma carta de 700 mil reais. Uau. É literalmente pai rico, pai pobre do Brasil. Porque a taxa da manutenção da carta do consórcio é muito menor do que o financiamento de um juro de banco. Então você compra aquele apartamento seu dos sonhos lá na praia, vamos imaginar aí, em Iriri, e você pode logar ele no Airbnb e ele se paga. Fenomenal. Nosso patrocinador, Casa Com. Então para você que pensa aí em comprar a sua casa na praia, perto da universidade, que seja no interior de Minas Gerais, literalmente. Casa Com, a gente vai colocar as informações aqui, não tem outra forma melhor. Eu tenho quatro cartas de um milhão. Então comecei esse ano através do G4, super recomendo e tô aí contando com a sorte pra ser contemplado. Mas eu brinco que eu provavelmente vou ser o último porque eu não sou muito dessa coisa de sorte. Mas eles estão um robozinho que faz, né, eles estão um modelo, né, robonão. Tipo, tem uma pessoa que te ajuda você a fazer isso todos os meses, que te coloque numa posição melhor ali pra você ser contemplado. Enfim, Casa Com, viu? Não esquece não, John. Com certeza, já vou acessar depois desse podcast. Vamos lá ver, então. Ok, gente, é o seguinte, eu quero voltar agora pra você. Você nasceu aqui ou no Brasil? Eu nasci aqui, Thiago. Nasci aqui nos Estados Unidos. Meus pais vieram pros Estados Unidos na época de 2000. 2000. E minha mãe já veio grávida. E eu nasci aqui em julho. Então você foi transportado pra cá já na barriga. É, eu brinco que eu fui made in Brazil, born in the US. Born in the US, made in Brazil, born in the US. There you go. Ah, como é que é? Tem um negócio que quando você faz as partes num lugar e monta no outro, né? Você coloca o produto final, coisa assim. Isso. Legal, legal, legal. E você tem mais irmãos? Não, Thiago, eu sou filho único. Olha, eu sou filho único. Todo mundo pergunta se eu já quis ter irmão. Quando eu era mais novo, a gente quer debate. A gente sempre quer quando é mais novo. É, só que eu era diferente. Até que eu era muito ciumento dos meus pais, não era criança. Então eu queria ter tudo pra mim. Que legal, você tinha um relacionamento muito bom com eles. Muito, graças a Deus. Meus pais são grandes. Foram, né? E são grandes pais pra mim. Meu pai, minha mãe, grandes mentores meus também. Sempre, até hoje, né? Sempre me ajudaram a tomar as melhores decisões, né? Tanto que a gente vai entrar um pouco mais nessa história, né? Sim, sim. Mas isso é muito importante você estar falando hoje. Dá pra ver as características suas pro pessoal. E é uma das perguntas que eu faço muito em entrevista, tá? Como que foi a sua infância? Tiago, a minha infância foi aqui nos Estados Unidos, né? Então a minha história aqui nos Estados Unidos foi super tranquila. Tive uma infância, fui pra escola, aprendi inglês. Aprendi. Eu estudei. Cresceu em qualidades, né? Eu cresci em Revere. Você cresceu em Revere. Ali na região de Revere, Malden. E o Elementary School, terminei aqui. Middle School, fiz até, se eu não tô enganado, o que seria. Você não era daquela galera que ficava na praia de Revere com Bloods, Cribs, 187, não, né? Não, não, eu não. Nunca fui disso. Nunca foi dessa, não. Não. E foi quando, em 2012, eu fui pro Brasil. Meus pais, como imigrantes, não tinham papel aqui. Até tentaram em 2001, mas não conseguiram. E por medo, né, de ficar aqui nos Estados Unidos e acabar sendo, né, deportado, decidiram por conta ir pro Brasil. Aí eu tive que ir junto, porque eu não tinha poder de decisão, né, Thiago? Eu era criança ainda, apesar de ter 11, 12 anos ali. Importante, se você tivesse irmão, às vezes seriam 3 contra 2. Daria certo, né? Talvez seria. Então, meu, talvez eu perdia nessa parte. 3 contra 1. Então, era 2 contra 1, não tinha o que eu fazer. Quem sabe se eu tivesse mais 2 irmãos, era 3 contra 2 ali, virava o jogo. Muito bom. É, velho. Aí vocês voltaram pra onde? A gente voltou pro Paraná, né, que é onde meus pais nasceram lá. Qual lugar do Paraná? Ah, lá pra Ponta Grossa. Ponta Grossa, Paraná. É, Paraná Grossa, perto de Curitiba. Sim, sim. Ah, então eu morei lá no Brasil até os meus 20 anos. Então, eu fiquei 8 anos lá. Você ficou 8 anos lá. E eu digo que foi a melhor e a pior experiência da minha vida. Por quê? Porque foi muito assustador quando eu cheguei no Brasil, Thiago. Ah, você tinha 12 anos, né? Eu tinha 12 anos. E você deixou seus amigos aqui. Exato. E foi começar tudo de novo. Exato. Eu passei pela mesma experiência, traumatizante. É. Começar tudo de novo, escola nova, gente estranha. E isso que eu conheci, eu nem sabia que existia. Rapaz, eu nem sabia que eu tinha um bocado de primo igual tem. Pra todo lugar que a gente ia, era primo aqui, primo ali. Então, foi, assim, bem estranho, pra falar a verdade. Gostoso, né? Porque aqui a vida do imigrante, ela é solitária. Sim, sim, exato. E a vida do empreendedor imigrante é mais solitária ainda. Exato, exato. E aí, você chegou lá em Ponta Grossa e como que foi? Cara, que nem eu disse, foi assustador, né? Porque foi uma realidade completamente diferente do que eu tava acostumado aqui nos Estados Unidos. Mas me levou em torno de mais de seis meses. Eu posso até arriscar dizer um ano e meio pra mim realmente me acostumar. Por quê? A minha mãe e meu pai colocavam muito medo em mim por causa do sistema de segurança do Brasil. Entendeu? Então, tipo assim, eu ia pra escola, ia pra casa e nos domingos ia pra igreja. Eu não tinha vida social. Não deixava você sair do condomínio? Não deixava. Por medo, né? Porque eu vim dos Estados Unidos, aqui eu podia sair, podia andar de bicicleta, lá eu não podia. Porque era tudo perigoso, as ruas perigosas. Fora, povo maldoso lá, né? Eles esqueceram que Riviera era pior do que Ponta Grossa? Eu acho que sim, né? É engraçado isso, né? Porque eu não sei... Isso aqui é muito importante, eu falo pros pais, tá? A cidade que você vai criar os seus filhos aqui nos Estados Unidos é muito importante por três motivos. Número um, a qualidade da educação. Número dois, o preço do seu seguro do carro. Influencia muito o CEP. E número três, o network. O network da escola dos seus filhos passa a ser teu. Se você vem pra cá, em vez de morar em Riviera, mora em Melrose, as festinhas de aniversário que o teu filho vai e é de quem? Vai ser convidado pra ir pra festinha de aniversário da galera de alta classe. Então, automaticamente, você já passou de classe. A escola do teu filho é um baita network. Então, você paga um aluguelzinho mais caro pra dar um acesso melhor pro teu filho. E aí tem uma estatística bizarra que eu pondero muito nela. O sucesso da criança é uma função dos pais dos amigos dela. Estatisticamente comprovado nos Estados Unidos. Os pais dos amigos dos teus filhos influenciam eles mais do que você dentro de casa. Olha só. Bizarro isso, né? Bem bizarro. É. E aí, é importante a gente falar isso, porque você saiu de Riviera, onde era quebrada naquela época, porque Riviera hoje em dia é chique. Sim. Não, Riviera hoje em dia é pé, é perrengue chique, irmão. Sim. É, hoje, pô, apartamento, vista pra praia, aquela coisa linda, sorveteria. Mas na época que você cresceu em Riviera, pô, a gente tomava tiro, facada. Na praia de Riviera? É, eu tenho até um amigo meu que a gente estudava na escola junto na época que ele morreu a tiro lá na praia de Riviera. É isso aí, cara. É triste, mas era a realidade. Aí você foi pra Ponta Grossa, no interior do Brasil. Exato. Aí a galera falou, é mais perigoso que Riviera. Exato. Rômico, né, cara? É, então... Aí você ficava fechado, confinado. Fiquei fechado, cara, por dois anos, até que a gente mudou pra uma outra cidade menor. Melhor que a Ponta Grossa. Chamada Somadeus do Sul. Aí, cara, aí eu aprendi a... A ser criança, mano. A ser criança, cara, no Brasil. Soltava pipa? É, soltei pipa já lá. Então, é, brincava na rua, esconde-esconde, pega-pega ali com os primos. Pra você ter ideia, lá em São Mateus, eu era o que morava longe, mas eu tinha três primos e três tios e tias que moravam um do lado do outro. Sim. Junto com a minha avó. Ah, então você vivia ali. Cara, era fantástico. Sim, sim. Da onde eu morava era assim, dez minutos de bicicleta, tava lá e só fazia festa com meus primos. Cara, é literalmente o meu sonho pros meus filhos é isso, sabia? Eu acho essa vida aqui nos Estados Unidos pra criança muito triste. Muito confinado, cara. É. Essa... Esse parangolê aí de você crescer com os primos, fazer arte, subir em cima do muro, pegar pipa, jogar bola, andar descalço, pegar bicho de pé. Cara, isso aí não tem preço. Ah, com certeza, Tiago. Apesar de que aqui nos Estados Unidos eu jogava bola pela cidade, então tinha essa vida também, mas nada se compara até com a família no Brasil, né? Não é nem isso, é que essa é a minha opinião, tá? Eu acho muito engessado aqui a infância e a adolescência. É tudo desenhado pra você. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, você vai fazer... E aí, tipo assim, a criança tem horário da piscina, tem horário do balé, tem horário não sei o quê. É meio que chato. E aí lá no interior, não, você fala assim, o que a gente vai fazer? Não sei. Vamos ali roubar a manga na casa da vizinha? É. Vamos dar um pulo no tanque? É, vamos dar um pulo no tanque? Vamos pulo no metal. E aí que vem o quê? É criatividade. Aí a gente vai pular pro próximo. Com qual idade que você voltou pra cá? Eu voltei com 20 anos. Boa. 20 anos eu voltei pra cá. E também sozinho, deixou teus pais? Eu vim sozinho, deixei meus pais. O irmão do meu pai já tinha vindo pra cá um ano antes sem que eu vim. E ele tinha aberto as portas. E o engraçado, Thiago, é que desde que eu fui pro Brasil, eu sempre tive a mentalidade de querer voltar. Sim. Só que... Era o que você conhecia? Era o que eu conhecia. E conforme eu fui crescendo no Brasil, fui entendendo a realidade econômica do Brasil... Você vê que a oportunidade é muito difícil. Exato. Eu falei, nossa, pra mim construir a vida que eu quero nesse país, apesar de o Brasil ser um país maravilhoso, mas vai demorar cinco anos mais do que se eu voltar pro meu país. Isso é porque o Lula não tinha sido reeleito ainda, né? É. Se não, você tava ali, você tinha voltado, era mais sério, 18, eu tô indo embora. É, é. Então, assim, com 14 eu quis voltar, com 16, com 18, e meus pais não deixavam. Falavam que não era a hora. Vou te contar um segredo. Eu, com 16, eu peguei um passaporte emprestado de uma pessoa que parecia comigo. Comprei uma passagem pro Brasil e fui embora. Eu odiava esse lugar. Tá brincando. Porque o que eu conheci era o Brasil. Sabe igual lá, São Mateus, não era a cidade? Não, não é? Então, São Mateus, eu ficava em São Miguel do Passa 4. Eu tinha uma Honda Beasts. Não, olha só. E rodava aqueles mataburros a 100 km por hora, vivia o sonho, cara. Gasolina ilimitada, porque o Márcio era prefeito, a vida era linda. Uhum. Então, assim, cara, é... A gente sempre volta porque a gente conhece. E quando eu voltei, eu tomei um choque. Porque eu percebi que as oportunidades ali, igual você, eram muito limitadas. E aqui a gente, com pouco de conhecimento e educação, a gente vai chegar no que você fez. Você chegou aos 20 aí. Tiago, por incrível que pareça, sendo cidadão, tendo nascido aqui, morado aqui já na minha infância, eu voltei como qualquer imigrante sem documento. Vida de imigrante, pô. É, ué. Você acredita? Você tinha passaporte? Tinha passaporte. Pronto, mas não tinha carteira de motorista, chegou do zero. Tinha só o CNH do Brasil, vim pra cá, beleza, vou achar emprego. Boa. Meu currículo era do Brasil, trabalhei numa multinacional do Brasil. Você trabalhava de aqui no Brasil? Eu trabalhei junto com o meu pai, num car wash que ele tinha, num Lava Car. Trabalhei no setor administrativo de um hospital e também, por último, antes de eu vir pra cá, eu trabalhei numa multinacional chamada DAF Caminhões. Certo. É, que são, o dono da DAF é a Pacar, a Pacar é dono da Kenworth e da Peterbill, que é mais conhecido aqui nos Estados Unidos. Ah, e... Tendo com a cauda do seu inglês, você foi parar lá? Exato. Boa. Boa que... Mas desde moleque você ralava com o teu pai? 100%. O meu pai sempre foi empreendedor, então, é, esse feeling de empreendedor já veio... Genética tava, genética tava ali. Que legal, cara. E sua mãe, o que ela fazia? A minha mãe, ela, ela, na época que eles moravam aqui, minha mãe sempre fazia part-time limpando casa, quando foi pro Brasil, hoje ela trabalha como uma secretária administrativa pra uma... Eles tão no Brasil ainda? Tão. E não pensam de vir, não? Pensam. Ah, legal, legal. Tem que trazer eles pra cá. Você tá trabalhando pra trazer eles pra cá? Hum, sim. Boa, boa, boa. Em breve já tá chegando aí. Ah, se Deus quiser, cara. Amém, na dona, porque eu sou filho único, hein? Sim, Lê, na sua ordem é difícil, pô, não é? Tanto eu quanto eles, né? Sim, essa distância. Exato. E aí você vê em vida de imigrante, quando você chegou aqui, a vida do americano imigrante. Como que foi? Cara, vida do americano imigrante, isso é até engraçado de falar, né, cara? Acho que isso vai ser o tópico desse podcast. Jonathan de Jesus, a vida do americano imigrante. Então, cheguei aqui com 500 dólares, emprestado do meu tio. Meu tio, graças a Deus, ele abriu as portas, permitiu que eu morasse junto com ele, mais dois primos, dividindo um quarto em três homens. Mas, melhor que eu, eu dividia um quarto com seis, tinha três beliches. Então, assim, imagina a sinfonia de gases de noite. Então, assim, cara, o meu tio, ele foi como um pai pra mim também, aqui nos Estados Unidos. Eles são muito, o meu tio e meu pai, eles são muito parecidos anyways. E você já convivia com o seu tio no Brasil e tal? Já convivia com ele no Brasil, já conhecia e tudo mais. Então, é, os meus primos que eu, que eu, pra mim, na verdade, são como meus irmãos. Sim. Os irmãos que eu nunca tive, né? Tem, sim. Então, quem fala, sem irmão? É, tenho. Que lindo. E, então, ele me emprestou 500 dólares pra mim vir pra cá, com todo o dinheiro em reais que eu tinha no Brasil, eu comprei minha passagem, fui pra São Paulo renovar o meu passaporte, peguei um passaporte de emergência americano, porque eu já tinha comprado passagem sem ter renovado o meu passaporte. Então, você imagina a correria. Aí, fomos pra São Paulo, peguei o passaporte e cheguei aqui. Bem brasileiro, né? É. Sem planejamento, sem planejamento, tudo em cima da hora ainda, né? É como é que é o típico do brasileiro. Então, cheguei aqui, 500 dólares, beleza. Primeira coisa que eu fui fazer foi na Timóvel comprar um iPhone. Por quê? Eu já tava com aquela mentalidade brasileira. Pô, eu tinha que ter um iPhone. Boa. Fui lá, comprei um iPhone XR. Mas você tinha social, então você pegou, pagou me chá. É, exato. Peguei o pacote lá, tudo, beleza. Cara, mas eu posso te falar um negócio? Agora eu vou te falar, tá? Eu não acho nada errado, essa mentalidade não. Sabe por quê? Porque aqui é tão barato e tão acessível. Pra quem tem acesso, tem documento, você financia o negócio, você paga uma mexaria por mês, você não tem que esquentar o briolo com pomba curta. Exato. E às vezes sem juros, hein? Não, sem juros, pô. É, exato. Então, nesse ponto eu acho certo. O problema é o imigrante que não tem condição, vai lá e se mete o pé pelas mãos. Bom, e hoje, hoje, esse negócio aqui é uma ferramenta. Oh, yeah. O carro e o telefone hoje, nada mais nada é do que uma ferramenta aqui. Exato. E uma ferramenta necessária. Nessa área, porque andar de ônibus aqui não tem como. De trem, esquece. É. Então, você precisa de um veículo. Aí você foi, brau. Mecou a celulazão. Exato. Aí, consegui um contato pra mim trabalhar na área de plaster. Certo. Então, trabalhei com plastering. Não durei muito, porque eu vi que aquilo não era pra mim, mas eu precisava. Então, eu tive que agarrar. Quanto tempo você durou? Cara, uma semana ou uma semana e meia. Ah, melhor que eu. Durei um tempo. Só que daí... Ah, o véio não chegou lá. Aí, beleza. Do plaster, eu fui pra snow removal, porque eu cheguei bem na época do inverno. Boa, né? Até cheguei em janeiro. E aí, você foi daqueles que os caras falaram, você põe uma meia, põe um saco e põe outra meia que o pé não molha? Ou você já tinha uma bota? Não, eu comprei uma bota. Fui na março e comprei uma bota. Você foi mais inteligente do que eu, porque os caras falaram pra mim que se eu colocasse uma meia, um saco de plástico e outra meia, o pé não molhava. Não, não. Como eu já tinha experiência como funcionava a neve aqui, eu falei, vou comprar uma meia. Já sabia, já. Exato. Cachamento inteligente. Ó, gente, não funciona, tá? Um saco de plástico em cima de uma meia com outra meia por cima, não dá certo. É, pega essa dica aí, tá? Pega a visão aí. Então, é, daí, beleza. Trabalhei com stone removal. Aí foi onde também eu trabalhei num restaurante, como garçom. Certo. E isso durou uma noite e nunca mais. Foi a pior experiência que eu tive. Por quê? Porque, primeiro, eu tava em fase de aprendizado, né? Porque é o primeiro dia. É, não ia ganhar nada, porque eles falaram que tinha que trabalhar por dois dias como trainee, pra daí começar a ganhar um salário. Ah, e bem no fim, um dos caras que trabalhava lá, ele, um dos, é, um dos, o outro garçom lá, ele falou assim, não, você pode pedir o que você quiser no menu, que nos primeiros dois dias é de graça. Que você tá trabalhando de graça. Cara, mandei mensagem pro meu tio, eu falei, vocês estão com fome? Era de noite. Daí, falei, não, vou pedir, é, chicken Caesar salad pra um, crab ragoon pra outro, e assim vai. Você disse, pô, bem no fim, bem no fim, tive que pagar. Caraca, velho. É, e o gerente do restaurante ainda ficou doido quando ele soube que foi uma ordem gigantesca. Eu falei, ué, foi de graça, então? Trabalhei de graça. É, trabalhei de graça e ainda paguei pra trabalhar, né? Então, mas, mas sim, uma experiência alguma, mas foi boa de aprendizado. Sim. Que tudo nessa vida é aprendizado, né? Sim. Então, é, depois disso, entrei no Dunkin' Donuts. Ah, fiquei quatro meses no Dunkin' Donuts. Ah, foi uma ótima experiência. Aí, sim, customer service. Sexto de urgência. Ah, fantástico. Acho que todo mundo deveria trabalhar de garçom e de atendente, sabe? E eu melhorei muito a minha comunicação. Sim. Porque eu trabalhava no caixa. Boa. Né, então a minha comunicação melhorou muito ali, você dando com sorriso no rosto pra atender o cliente, e tudo mais, faz a diferença. Claro que faz. Né? Ah, e daí... Customer service is everything. Exato. E daí eu fui pra um escritório de contabilidade. Ah, nesse escritório de contabilidade, foi... Eu já vim de um background de finanças. Ah, fiz dois anos de contabilidade no Brasil. Então, eu sempre quis trabalhar dentro de um office. Né? Ah, e dali surgiu a oportunidade pra mim entrar e trabalhar como consultor financeiro. Deu da New York Life. Boa. Exato. Então, foi bem assim, bem streamlined. Aí você surgiu. E você chegou a estudar no Brasil? Estudei, terminei meu middle school lá, terminei meu high school, que seria o ensino médio. Mais uma universidade? E fiz dois anos de contabilidade. Boa. Então, eu fui. Então, você tem as mães, então. Exato. Então, eu fui. Você sabe ler um DRE, sabe? Ler um... Balance. Balance. Balance and everything. Exato. Então, eu fiz dois anos de contabilidade e eu... I dropped out, né? Pra mim poder voltar pros Estados Unidos. Mas, cara, bizarro isso, né? Porque quando você foi pro New York Life, não tem salário. Não. 100% começou. Aí você foi empreender. Foi. É, literalmente. De onde que veio essa ideia louca de empreender? Bom, eu... Que nem eu disse, né, Tiago? Eu já venho do background de empreendedorismo com o meu pai e eu sabia que se eu... Eu queria ter o poder de fazer o meu próprio salário, certo? Então, foi quando surgiu a oportunidade. Eu não fazia ideia do que que seria essa oportunidade, do que... Porque eu sempre quis ser consultor financeiro quando eu voltei pros Estados Unidos. E por incrível que pareça, um dia eu sentei no meu carro e eu orei a Deus e falei, Deus, eu quero trabalhar na área de consultoria. Boa. Eu sabia como. Eu não sabia nem o que que era. Ou como que funcionava. Cara, isso é um dos maiores fatores que levam o imigrante a ter sucesso na terra do tio Sam, sabia? É, literalmente, eu sei. É, você ter essa conexão espiritual. Exato. Qualquer empresário, qualquer empreendedor sem conexão espiritual, essa probabilidade dá certo. Quando eu falo espiritual, conexão espiritual, cara, não é só com Deus, que é o Deus que eu e você, né? Tipo, segue, não. O cara tem que acreditar, pelo menos, numa pedra. Ele tem que ter uma conexão com alguma coisa. É muito difícil você... Tem que ter fé, né? Tem que ter fé. Porque a vida... Não, a vida não faz sentido. Tem muita coisa que não faz sentido. Eu sou muito grato que Deus sempre coloca as pessoas certas na minha vida, nas horas mais difíceis. E ele tem um dom de tirá-las também. É, exato. E olha a importância da network, né, Tiago? Tiago, quando eu falei para os meus pais, que eu disse que são meus mentores, né, minha mãe lembrou de um rapaz que já trabalhava na New York Life, ou não sabia, né, que estava na New York Life, mas sabia que era consultor financeiro. E falou, Jonathan, a gente conhece ele, por que você não marca um café com ele? Entra em contato. Entra em contato. Aí o poder de relacionamento, network. Poder de relacionamento. Ele já conhecia meus pais, meus pais tinham um ótimo relacionamento com ele. Conectei com ele, tomei um café lá na casa dele, que ele me chamou, me conhecia desde criança. E me deu a oportunidade. Ele falou, ó, Jonathan, se é isso que você quer ser, aqui é o lugar perfeito para você começar. Vou usar uma pergunta para você, cara. Fala de seus pais ser mentores, tá? Eu não tenho... Eu não tenho esse luxo. Tem muitas pessoas aí fora que vão se identificar contigo. Eu não tenho esse luxo de ter minha mãe como mentor. Meu pai veio a óbito quando era criança. Mas tem muitas pessoas que não têm esse luxo que eu tenho, outras têm o luxo que você tem. Seu relacionamento com teus pais. Qual a importância que foi nessa jornada sua para decidir os próximos passos da tua vida? Importantíssimo, Tiago. Me explica mais. Importantíssimo. Por quê? Porque meus pais já passaram por coisas que eles me ajudaram a evitar passar. Boa. Os erros que eles cometeram, eles já sabiam como eles iam me instruir para mim não cometer os mesmos erros. Caíram os mesmos buracos. Entendeu? Ah, então isso foi importante. Essa importância da família na vida do empreendedor. Isso é um outro fator que leva a gente ter sucesso aqui, cara. Exato. E meus pais, em tudo, tudo que eu passava para eles, de ideia que eu tinha, eles sempre foram pivô. Sempre. Porque eles sabiam me instruir se era uma boa ideia ou não. E ali eu filtrava e eles me ajudavam a fazer essa filtração, né? Para a execução da ideia. Então foi importantíssimo e desde sempre, desde a minha infância, eu tive um ótimo relacionamento com meus pais. Cara, sim. Isso aí, assim, é relevante. Eu falo que a família, hoje você é casado, né? Qual o nome do esposo? Slane. Da Slane. Então, assim, a importância da família na vida do empreendedor. Exato. Esse suporte emocional, esse suporte mental, esse suporte conhecimento, é muito rico. E quando você começou na New York Live, como é que você sobreviveu? Quanto você tinha de dinheiro para começar? Tiago, eu tinha menos de mil dólares na minha conta. Ah. Você tinha um computador? Porque eles não dão computador também, não. Não, não. É, porque na New York Live eles não te dão laptop, eles não te dão nada. Nem o terno. Não, não, não. A única coisa que eles dão é o conhecimento. Isso aí, eles dão treinamento. Treinamento. Um ótimo treinamento. Ótimo treinamento. Eu falo para todo mundo. Ó, todo mundo deveria vender Prudente ou New York Live ou Renodei. É um baita treinamento, irmão. Sim, sim. Exato. Então, eu comecei com o meu celular. Menos de mil dólares que eu tinha. A primeira coisa que eu tinha que fazer era comprar um computador. Foi na Best Buy. Peguei Refurbished. Isso aí. Porque eu não tinha tanto dinheiro. Pensei, vou economizar. Quanto você paga no seu laptop? Ah, 280 dólares. Brão, é isso aí, cara. Só que era na Micro Center. Na Micro Center também tem isso. Quando eu comecei a BRZ, todos os laptops eram HP Refurbished de 200 dólares, sabia? Olha só. Todos. O que eu fiz? Todos igual. Porque na hora que um queimava, eu tirava as peças dele e consertava o próximo que ia queimar. Isso. Não, e tem que usar, né? Então, cara, foi ali que eu comecei. Foi ali que eu comecei. O meu computadorzinho não tinha muito contato. Porque olha que engraçado. Esse meu mentor dentro da empresa, que foi a pessoa que me trouxe, ele já tinha feito business com todo mundo que eu conhecia. Sim, o seu network já estava saturado. O meu network já estava saturado. Porque eu tentei ir atrás do pessoal que... As primeiras 100 pessoas naquela lista que eles falam ali pra alça já tinha sido saturada. Exato, já tinha sido saturada. Ele era da mesma igreja? Exato. Mesma congregação? Mesma. Ele tinha passado o rodo já na comunidade? Já, ele já conhecia todo mundo. É, então... E olha, ele foi um grande mentor pra mim. Então, sim. Cara, e foi ele que abriu as portas pra mim no meu começo. Porque ele falou assim, ele falou, Jonathan, eu vou te ajudar. Pode dividir o nome? Posso, com certeza. Vitor Ornelas. Vitor Ornelas. Baita mentor. Baita mentor. Eu conheço, sabe quem? O irmão dele. Qual dele? O que tá no exército. O Felipe Ornelas. O Felipe Ornelas. Estudou no Bunker Hill junto. Gente boa. Caramba. Eu e o filho do Felipe, o Nicolas, a gente é amigasso. Muito boa, cara. Crescemos junto. Então, assim, o Vitor, cara, ele foi o pivô ali pra mim, cara. Ele falou, não, Jonathan, vamos trabalhar junto. Ele abriu o book of business dele pra mim poder trabalhar. E ele falou, Jonathan, toma aqui o Dial and Smile, kid. É, vai pra cima. Vai pra cima. Me ensinou tudo o que eu precisava. Se eu não tô enganado, ele foi em três reuniões comigo. E uma das melhores coisas que ele fez comigo, e eu sou muito grato ao Vitor por isso, ele falou assim, depois da terceira reunião, ele falou, Jonathan, olha, eu sou um cara muito busy. Eu tenho muitos clientes. Ele é um cara muito bem sucedido dentro da empresa. Ah, e ele disse assim, daqui pra frente, né, eu posso até ir em reuniões com você, mas eu quero que você vá sozinho. Se vira. Se vira. É isso aí. Se vira. E sabe o que eu fiz? Eu me virei. Boa. Não tinha outra opção. E aí você começou com consumidor. Exato. Então aí você tava ali com consumidor, você ficou quanto tempo ali, né, batendo na tecla do consumidor? Cara, em torno de um ano e meio. E aí, quanto que você viu essa oportunidade de planejamento tributário pro empresário? Foi quando eu tive um training aqui em Boston, de um outro rapaz que também foi meu mentor lá da Califórnia. Isso aí. Que ele veio pra cá, o New York Life trouxe ele, o Mercado Latino trouxe ele pra vir pra cá e ele falou da experiência dele trabalhando com empreendedores. Boa. Aí foi quando, depois que ele falou que ele ajudava as empresas a poderem pagar menos impostos, implementar estratégias pra criar riqueza geracional, foi virar de chave pra mim. Falei, cara, vou colar nele. Não sabia de nada. Mas eu falei, vou colar nele. E eu falei pra ele. Entrei em contato com ele na outra semana. Falei, cara, quero colar em você. Ele falou, não, pode vir. Boa. Isso foi a melhor coisa, cara. E aí você comprou passagem e foi lá? Não. Não cheguei a paz em isso, né? Graças a Deus a gente tem o Zoom, né? Sim. Então, ele ainda ficou um tempo aqui, então encontrei com ele depois disso e comecei a marcar reunião com empreendedores onde eu trouxe ele. E ele foi o pivô ali que me ensinou todas as estratégias que podem ser utilizadas pra empreendedores, né? E não só da nossa parte, quanto da parte contábil também, né? Apresentou um contador fantástico, né? Que também com ele aprendi muita coisa. E dali eu comecei. Dali eu comecei e cresci, cara. Cresci. Boa, 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 cara. Me fala o seguinte, cara. Explicando pra minha avó. Minha avó acompanha esse podcast. Ela tá lá em São Miguel Passa 4. Vamos explicar pra minha avó aí hoje o que o Jonathan Jesus faz. Tiago, o que o Jonathan faz? Hoje eu procuro ajudar empresários e pessoas que querem crescer suas empresas de uma forma eficiente, onde a maior parte do lucro deles fique mais no bolso deles do que no bolso do tio Sam. Boa. Porque a gente sabe, né? O tio Sam, se deixar, ele toma metade. Às vezes até mais, né? Até mais, às vezes. Então, assim, eu procuro ajudar pessoas a criarem riqueza geracional. Boa, minha avó tá acompanhando nós ali, então. Então, tipo assim, como é que funciona esse trem? Tiago. Mas é Goiânia e Mineiro. É por isso que eu tô indo pra esse nível aí agora, tá? Claro. Cada empresa é uma empresa diferente, é uma estratégia diferente, né, Tiago? Então, o ideal seria o quê? A gente analisar a empresa, analisar os números da empresa pra poder entender quais são as estratégias, quais são os códigos tributários que ele pode utilizar ao favor dele, né? Então, literalmente, é um planejamento tributário. É um planejamento financeiro, incluso ali com o planejamento tributário, né? É um planejamento tributário que você inclui o planejamento financeiro pra fazer uma projeção de fluxo de caixa e como reutilizar esse fluxo de caixa futuro, esse lucro que essa pessoa teria. Exato. Exato. Então, assim, um quick disclosure, não sou contador, né? A gente não faz a parte... Porque faz dois anos, né? Exato. Mas eu não sou contador. Sim, a gente pode fazer um estrago aí. Mas a gente tem parcerias, né, com contadores, que faz toda essa parte contábil. Porque, pra resumir, eu faço a parte de implementação e o lado contábil, que é terceirizado com a parte da execução. Da execução. Exato, exato. Muito bom, cara. Então, ficou muito legal. Hoje, você que tem essa visão que você tem, como que você seleciona seus clientes? Quem que são os clientes ideais pro Jonathan? O cliente ideal pro Jonathan, Thiago, é aquele empreendedor que ele já quer crescer. Certo. Entendeu? Aquele empreendedor que ele quer expandir o seu negócio, ele quer empregar mais pessoas, ele quer crescer o seu faturamento. E ele tem a mentalidade do quê? De Growth Mindset. Growth Mindset, que é o projeto que a gente tá trabalhando aí, né? Exato. Pra elevar o nível de consciência desses empresários. Exatamente. A pessoa que tem a mente aberta pra poder crescer. Então, esse é o meu cliente ideal. Boa. E tem muitos por aí. Tem. Alguns nem sabem que tem. Exato. É porque a gente tava falando, o cara tá executando e ele não sabe o que ele tá fazendo, mas ele tá fazendo o trem. O trem tá sendo bem feio. Exato. E sabe, Thiago, que no final das contas, o meu trabalho é tão fácil, que eu literalmente sento na frente de um cliente e eu educo ele financeiramente. Então, o meu trabalho é muito fácil, porque é simplesmente mostrar pra você o caminho que você pode trilhar, em que talvez você nunca ouviu na vida. Boa. Né? E ali fica muito fácil, porque o que o povo mais quer hoje, né, Thiago? É educação. Educação, conhecimento. Conhecimento. Mas de qualidade. De qualidade. Pois é. Cara, eu tava falando aqui hoje mais cedo, né? A gente gravava o episódio antigo, aí com a Michelle Fermin em inglês, e ela me falou uma coisa muito interessante. Como que você contrata um consultor pra te dar opinião, pra te dar acesso, quando que ele nunca fez pra ele mesmo? Então, em negócios. Cara, tem muita gente aí dando consultoria, vendendo a coisa, que não tem nenhum funcionário, não tem uma folha de pagamento. Não sabe o que é uma ação judicial. E aí tem outros vendendo produto financeiro que, meu, não tem um conhecimento de contabilidade, não fez uma matéria de contabilidade. Não sabe o que é contabilidade 101, 102. Exato. E o cara tá ali dando sugestão, ah, o que você faz? Ah, ano passado eu limpava a casa, agora eu vendo pólice de seguro de vida. Eu sou um consultor financeiro. Cara, não tem base um negócio desse. É, é verdade, Tiago. E tem que saber muito com quem você conversa, né? Procurar saber qual é o background dessa pessoa, pra poder saber se realmente ele tem a qualificação que a sua empresa precisa, né? Sim, sim. Pergunta pra você, cara. Essa jornada é muito solitária, cara. É, seus pais estão longe. Como que você mantém a sanidade hoje em dia? Como que eu mantenho a sanidade? Porque é, por mais que você é americano, você é imigrante americano. Americano e imigrante, não sei o que vai na frente um do outro. Exato. E ser sozinho é difícil. E empreender é difícil. Então, empreender sozinho, cara, não é difícil ainda. Exato, Tiago. É, no começo foi muito difícil, né? Porque ali eu tinha meus pais somente pelo telefone. Meu tio foi um grande apoio aqui pra mim também, minha família aqui. Eu tenho muitos parentes aqui também. Mas foi quando eu conheci a minha esposa. Foi quando eu conheci a minha esposa e eu ganhei uma nova família. Boa. Né, cara? Porque, assim, eu sou muito grato ao meu sogro, minha sogra, a vida da minha esposa. E primeiramente é Deus, né, cara? Deus ali foi o Alicerce pra me ajudar a manter a sanidade. Boa. Né, porque sempre que... Porque não é fácil. Não é fácil, né, Tiago? Não é fácil. É muito solitário, igual você disse. Então, você tendo primeiro a fé que você tem... Tem mês que é zero de comissão. Tem mês que é zero. Às vezes é um mês e meio, né? Porque... E é abundante depois. Mas aí, de repente, você tem aquela... Tem um mês de vaca magra e... Exato, exato. O pipeline tá ali no converte, mas você não pode pular da... Exato, exato. Então, cara, meu sogro e minha sogra foram um pivô ali também. Me incentivaram sempre, desde que eu comecei. Minha sogra é uma grande empreendedora. Sim. Aqui, acreditou no meu trabalho. A gente fez o trabalho. Ela já acertou nessa cadeira aí, né? Então, a Elayne tem um podcast dela aí pra quem quiser. É só você ir lá, Elayne, de beleza. Manda muito bem, viu? Manda demais. E ela acreditou naquilo que eu trouxe à mesa e dali começou, cara. Que bom, cara. Dali começou. Muito bom. Muito bom. Hoje, você gasta muito tempo fora da comunidade brasileira também? Eu deveria mais, na minha opinião. Mas até 90% da minha clientela é tudo brasileiro. Então, é muito difícil largar das minhas raízes. Não, não. Porque a gente fala muito sobre integração cultural aqui, né? E a importância disso. Sim. Muito bom. Qual que é o seu maior medo hoje? Uau. Meu maior medo, Tiago. É. Caraca, isso é uma pergunta que, assim... O que que te deixa acordado à noite? Sabe, Tiago, quando a gente... Quando a gente planeja tudo antes, e não é querendo ser, assim, bonzão nem nada... Ah, mas nem sabe. Mas quando a gente tem o princípio de planejamento, fica mais fácil de você não ter mais muitas preocupações. Boa. Mas eu diria que o meu maior medo é perder meus pais, cara. Pra ser bem sincero. Sim. Porque meus pais ali, eles são... Poxa, eu até me emociono, cara, falando deles. Porque eu amo demais meus pais, cara. Então eu diria que perder meus pais é um dos meus maiores medos, cara. Boa. Boa, 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 boa. Nos negócios hoje. Where's your pain point? Quais são os pain points do Jonathan hoje? É se tornar mais conhecido na comunidade. Boa. Porque investir no meu branding. Sim. Conectar com as pessoas, fazer o network certo, com pessoas certas. Isso é o que eu acredito que vai levar o meu negócio ainda mais pra cima. Pro próximo nível. É, pro próximo nível. Porque o conhecimento a gente tem, né? A experiência nós temos e também alguns cases de sucesso a gente já tem. Boa. Agora é poder conectar com as pessoas certas pra ajudar a se conectar com outras pessoas e continuar crescendo. É trabalhar isso, né? É, exato. E até, cara, tem que te agradecer. Porque você é um pivô desse cenário aí também que tem ajudado aí a gente crescer e também já é cliente nosso. Então assim, entende. Né, cara? E eu só tenho a agradecer você pelas oportunidades que você tem prestado a mim, cara. O sentimento é, igual eu te falo, né? Quando eu te conheci, meu sentimento é de gratidão também, de poder contribuir pra essa jornada tua. Eu admiro muito quando eu encontro profissionais igual a você. Que são sério, honesto, apaixonado pelo que faz e aberto à crítica construtiva, a se desenvolver, trabalha no seu ego, entende que você é um projeto em evolução. E é gostoso a gente poder contribuir pra pessoas assim. Assim, você tá começando essa jornada, sua empreendedora, você vai ver que muitas pessoas entram nas nossas vidas e saem muito rápido. Já percebeu isso também. E elas entram e saem por consequência do ego delas. E é por isso que eu sempre brinco. Eu tenho um, não sei se eu tenho a cópia aqui, o Ego Inimigo, do Ryan Holiday. É o meu livro favorito. Então sou muito grato, você também, por ter esse Growth Mindset. Que requer mudança, adaptação, evolução e tá flexível. Porque se não fosse você desse jeito, jamais você chegaria onde você está e pra onde você tá indo. Obrigado, Tiago. Então, eu, pra você e pra outros, eu sou só a porta. O resto é vocês que fazem. Claro. E pensa, Tiago, eu poderia muito focar somente na comunidade americana. Pois eu sou americano, falo inglês. Tem cara de inglês ainda, né? Exato. Então, mas eu fiz um compromisso, cara, com a minha comunidade. Porque eu vejo que a nossa comunidade, ela vem de uma história em que é muito sofrida, né? Os brasileiros. E acaba que, por falta de informação e informação certa, e profissionais qualificados, acaba que demora mais tempo pra eles crescerem num país ainda que seja de oportunidade como os Estados Unidos. Cara, é muito bom isso. E acho que, do que vale nosso conhecimento, nossa educação, se a gente não consegue elevar a comunidade brasileira. Exato, exato. Então, é partnering up com você, que também tem esse mindset, né? De ajudar as pessoas, é o que nossa comunidade precisa aqui. Lançar profissionais. É lançar profissionais. Exato. E mentores, cara? Qual a importância de mentor nessa jornada? Quem são seus mentores e como que você encontra novos mentores aí, se você tem? Qual que é o impacto disso aí nessa jornada, o seu empreendedor? Eu tenho muitos mentores, Thiago. E eu acho isso muito bom, né? Primeiramente, que nem eu já falei, meu pai e minha mãe, grandes mentores. Dentro da minha empresa, eu tenho vários outros mentores, tanto dentro quanto fora. E eu creio muito, cara, que a gente é a média das cinco pessoas que a gente anda. Boa. Então, inclusive, você é um deles, né? E eu sou muito grato a esses mentores, tanto meus pais quanto outros mentores, dentro e fora da minha empresa, quanto a você. Porque vocês ajudam a nós, que estamos no início e crescendo, a crescer de uma forma muito mais rápida. Sim. Porque vocês já passaram por erros que vocês podem instruir a gente a não passar. Economiza. Economiza tempo. É. Entendeu? Lembra quando eu te conheci, lá no Júlio Silva. Aquele dia ficou margado na história, não foi? Sim, pô. Foi ali encontrar com o Júlio, ali, de repente, chegou o Jonathan de Jesus, ali, com um sonho e muita vontade. Exato. E é incrível, né? Como que as estrelas alinham. E é sobre isso. É sobre a gente encontrar as pessoas, não ter vergonha, pedir ajuda, ir pra frente. E é entender, Thiago, que tem muita gente que quer ajudar. Sim. Tem muita gente que não tem... Você não precisa ter medo de chegar pra eles, como eu não tive medo de chegar pra você. Sim, sim. Né, Thiago? Então, é ter esse mindset de que, poxa, qual que é a pior resposta que você pode receber de uma pessoa e pedir? Eu te dei vários não, né? Inicialmente. Quanto tempo demorou pra gente tomar nosso primeiro café, Thiago? Mas, mesmo assim, eu fui persistente. Sim. E flexível. Falou, cara, eu vou pra perto de você, onde que te encontra, isso e aquilo. E olha, eu quero criar algo acessível agora, tá, Jonathan? A gente tá lançando a nossa mentoria. A mentoria do Thiago Prado pelo Imigrante Rico vai ser 20 pessoas por 52 semanas. Ou seja, 52 semanas, 20 pessoas. Eu descobri, nesses últimos 5 anos, você conheceu um outro sócio meu por acaso recentemente, né? Sim, sim. Então, o que eu consigo fazer na vida do empresário, eu consigo alavancar o negócio dele muito rápido. Com o meu conhecimento, com o meu network e com a minha educação. Porque conhecimento é operando todos os dias. Meu network, poxa, são 15 anos aí investindo. Eu não sei tudo, nunca vou saber tudo, mas eu conheço quem sabe. E aí, com a minha educação, que eu tive o luxo de formar de uma das melhores universidades do país. Igual você, tava falando mais cedo aí do Luke, do Jack Derby. São profissionais fenomenais, os fora da vida, os fora da curva. O David Meerman Scott, que você conheceu também. Então, esses relacionamentos a gente consegue transferir. Então, a mentoria pra 20 profissionais por 52 semanas, eu quero trazê-los pro nível de conhecimento e aplicação dos negócios e evoluir o negócio dos caras. E olha, depois de 52 semanas, talvez eu não seja a pessoa certa pra dar continuidade. E aí, a pessoa vai pro próximo nível. Então, esse é o meu intuito. É literalmente ver o resultado do meu trabalho na vida da pessoa, em vez de simplesmente só ele dar opinião. Porque hoje em dia tem muita gente dando opinião que nunca fez nada. Exato, exato. E é a pessoa entender que é um investimento que ele tá fazendo na vida dela, né, Thiago? Fundamental, cara. Fundamental. Ó, olhando pra aquela câmera ali, tá? Você ali. Você vai mandar um conselho pro Jonathan de Jesus, aos 12 anos de idade, que chegou lá em Ponta Grossa. Dá um conselho pra ele. O que você daria de conselho pra ele? Se eu fosse falar com o Jonathan de 12 anos, eu falaria, Jonathan, você não precisava ter tanto medo como você teve de dar o pontapé na sua carreira profissional. Você entender que você tinha e tem todos os alicerces, todas as pessoas, o network que você precisava e teve pra você poder continuar crescendo da forma que você sempre quis. E que hoje, eu posso dizer pra você que você realizou a maioria dos seus sonhos e ainda vai realizar muito mais dos seus sonhos que você sempre pensou e planejou. Boa. Então, literalmente, Jonathan, acredita e faça. Exato. Isso aí serve pra vários Jonathan que vai estar te acompanhando. Muitas vezes, não fazemos o que você acabou de descrever, que é valorizar o que a gente tem. E todos os recursos que precisamos estão internos. E o que limita, o que nos limitam é o nosso medo. Exato. Bizarro isso, né, cara? Exato. Você que tá na posição que você tá hoje aí, agora não tem que dividir quarto mais, já tá casado. Na verdade, divide, né, com a esposa. Divido com a esposa, galera. É fantástico. É, a garota de mim de quarto com a esposa. Qual que é a definição de riqueza pra você, irmão? Tiago, pra mim, riqueza é mais voltado pra mindset do que pra dinheiro. Boa. Porque riqueza não é o que seu dinheiro pode comprar, mas é o conhecimento que você tem. Porque através desse conhecimento é o que vai gerar outras riquezas. Que isso. É isso aí, né, cara? Salomão, né? Já dizia o nosso querido Salomão. É, sabedoria, cara, conhecimento. Exato. Bem assim mesmo. Caraca, cara, que troca legal. Quero te agradecer aí por ter participado. Te agradecer por fazer parte do Growth. Do Growth Day uma vez por mês. Eu, você e vários outros profissionais impactando a vida de 60 empresários brasileiros. E vamos impactar ainda mais, né, Tiago? Só estamos começando. Só estamos começando. Esse aqui é o gostoso. Sou muito grato pelo seu tempo, por sua vida. E obrigado por trocar comigo, cara. Eu que te agradeço, Tiago, pela parceria de sempre. E por confiar naquilo que a gente carrega. Muito bom. Então, olha, vocês que acompanharam aí até agora, tá? De qualquer lugar do mundo. Curtiu, segue o cara. Ele tá começando agora a perder a vergonha de se expor. Porque é isso. Não é fácil, né, Tiago? Não é fácil. Eu sabia que eu não gosto de fazer vídeo, né? Eu já te falei isso. Você falou. E eu achei incrível quando você me disse. Eu não gostei. Eu não acreditei. É difícil, gente. Mas isso aqui, pra mim, não é fácil. E eu sou adulto. Você é adulto. A gente faz o que precisa ser feito. Não o que a gente quer. Exato. E eu vou lançar uma aqui agora pra você. O mais conhecido ganha do competente, Jonathan. O mais conhecido ganha do competente. Então, se você não se mostrar. Se você não aparecer. Alguém competente vai ganhar de você, hein? Eu vou encerrar com essa aqui hoje. Eu sou muito grato. E a cada um de vocês que me acompanhou aí. Até esse momento. Nos acompanharam até aqui. Sem você isso não seria possível. Não deixa de curtir o vídeo. Deixa o comentário. Curte o canal. Manda pra alguém que precisa assistir. Sabe aquele prima, aquela prima tua. Que voltou pro Brasil com os pais. Igual o Jonathan. Manda esse vídeo pra ele. O imigrante americano. Que conseguiu atingir o sonho americano. Aqui na terra do tio Sam. Meus parabéns, cara. Obrigado, Tiagão. Muito empolgado pra ver a próxima década da tua vida. E não podia encerrar. Sem perguntar qual que é o nome do teu pai e da tua mãe. Cleverson e Patrícia Jesus. Meus parabéns por ter criado esse grande homem. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti